Hoje vamos ver aqui, ó, quem é melhor, Ronaldo ou Romário? Esses dois jogadores, né, são muito bons, né? Foram um dos melhores jogadores, mano, da seleção brasileira, né? Jogando aí no Brasil, Copa do Mundo e diversas outras coisas. Eles eram muito craques, né, mano? E, cara, esses dois, né, tipo, estão sendo muito parceiros. Mas jogaram, tipo, poucos jogos, né, eles dois juntos, né? E foram apenas alguns amistosos, tipo, de minuto e sete, algumas outras Copas lá. Mas pra ver que é o melhor deles, vamos vermos que começa, tipo, assim, um bom da história deles. Uma mãe, né, que o pessoal jogava, tipo, bem novo e tal. Jogou em vários times, né, mano, como o Barcelona, né, o Vasco, o Fluminense. Esses times, tá ligado? Ele já jogou, entendeu? Inclusive, é muito bom no Vasco, né, mano? Como já ganhou, tipo, a Libertadores, inclusive, né? Jogos assim, naquela época, tipo, de 98, né? Foi uma história incrível. Ele também já virou técnico e tal. E ele também jogou a Copa do Mundo. Ai, merda. Ele também jogou a Copa do Mundo. A primeira que ele jogou foi, tipo, lá de 1991. De 1990. Ele não conseguiu, tipo, ser particularmente bom, entendeu? Na Copa do Mundo de 1990. Ele não jogou muito bem, entendeu? De jeito nenhum. Ele tava horrível naquela Copa. Parece que ninguém se lembrava, tipo, dele lá na Copa. Então, o Brasil, sem chance, não conseguiu. Em 1994, né? Na Copa do Mundo de 1994. Sabe, né, que o Brasil foi campeão e tal, entendeu? Pegou o Tetra. E tinha uma equipe dupleta, entendeu, de Bebeto e Romário, né, mano? Que foram os craques daquela Copa e conseguiram trazer o Tetra. Inclusive, o Ronaldo já tava lá, né, mano? Ele tinha apenas 17 anos e não conseguiu, tipo, assim, sair do banco. Mas era, tipo, um dos convocados, entendeu? Para os jogos, né, mano? Não sei se agora jogou o Mestoso, não sei o que ele fez lá. Mas foi, mas todo mundo, tipo, é... Coloca ele, tipo, assim... Tipo, jogadores, os que conseguiam ganhar o Tetra, sempre colocam, tipo, o Ronaldo no meio, né, mano? Ele era muito novo. E tinha, inclusive, ele usava também a camisa. Não que ele usava a camisa, a camisa número 20, entendeu? Ele era muito novo, tinha apenas 17 anos. E não jogava, entendeu? Tipo, o Pelá podia jogar ele, tá ligado? O que é isso? Não sei. Mas ganhou o Tetra. Tem até na foto lá com eles, com a Tassi e tal, tal, tal. E, tipo, assim, o Romário, sabe? Ele... Ele tem ao todo, né, 772 gols, entendeu? Ao todo, ainda na sua carreira toda. É isso mesmo. Sou do Vasco, tipo, é mais de 150 gols, mano. É muito gol, velho. Então, ele não conseguiu jogar de 98. Ele podia jogar a Copa de 98, só que o Felipão, tipo, não quis contratar e tal, né? Eu ia jogar lá, tipo, em 2002. Eu falei, quando eu tava lá, não quis contratar. Em 98 eu dei uns problemas lá com o Tetra. Ele também não jogou... Acho que em 98 não jogou nem de 2002. O Ronaldo começou na de 98, né, mano? Em 94 ele sempre, tipo, contou com a Copa que o Ronaldo jogou. Então, em 94... Com 94. Mas aí, deixa eu ver umas boatos lá, entendeu? Tipo, de coisas como essa. Mas eu vi em 98, 2002 e 2006. Ele, inclusive, foi vice, entendeu? Em 98 eu dei de paciência campeão, mas a melhor coisa é vice, né, mano? Porque, né? Em 2002 conseguiu de paciência campeão, entendeu? Ganhar a paz. Em 2006 não conseguiu nada, não. Entendeu? Inclusive, entendeu? Tipo, ele ganhou a bola de ouro em... Acho que não sei se o Ronaldo tem uma bola de ouro. Não pesquisei isso ainda. Mas o Ronaldo ganhou a bola de ouro, cara, no 2002, entendeu? E foi um dos jogadores, tipo, a fazer, tipo, 8 gols, entendeu? Em uma Copa do Mundo, entendeu? 8 jogos, né? E na final, entendeu? O único jogador, entendeu? A fazer, tipo, 2 gols. E os únicos 2... Os únicos 2 gols, entendeu? Da final, entendeu? De Brasil e Alemanha. E uma das únicas bolas a passar, né, mano? Na trave, entendeu? Do goleiro do Oliver Kahn. É... Tinha naquela de um jogador, acho que... De um país lá que eu esqueci. Não sei se achasse legal, acho. Que o Oliver não conseguiu defender. E além dessa, tipo, assim... A dor do Ronaldo, entendeu? Conseguiu passar. Que trouxe aí o Pinta. E o Ronaldo também já jogou, entendeu? E em vários outros times, né? Como o Real Madrid, o Cruzeiro... O Cruzeiro... O Cruzeiro... O Cruzeiro... O Cruzeiro na época também era muito bom, né, mano? Por causa dele. Ele também jogou no Barcelona, entendeu? Como... Por exemplo, já ganhou também, né? A Champions e tal. Com ele lá. Entendeu? E, tipo assim... Ele, ao todo, entendeu? Tem, tipo, de... Gols aí, entendeu? Tem... Oitocentos e set... E... Oitocentos e vinte e sete gols. É muito gol, mano. Nossa, é muito gol, sabe? Lembre-se, o Romário jogou em vários times. Então, ele ganhou em diversas coisas. Entendeu? Ganhou uma Copa do Mundo. O Ronaldo é uma coisa. Ele ganhou uma Copa do Mundo. Foi vice. E outro. O Romário, tipo... Não foi vice em alguma dessas Copas. Em 90, ele foi, tipo... Todoamente horrível, né? E... Seu campeão azul, mas o Ronaldo, tipo assim... Não foi, tipo... Em nenhuma Copa que possa ter jogado. Em 2006, tipo... Chegou, acho que a partir das oitavas, né? Isso. O César do Brasil em 90 chegou nessa página. Não me lembro. Mas ele foi vice, entendeu? Em uma. Entendeu? Melhor que nada, né? Sempre que tem isso. E... Ganhou, entendeu? Uma Copa. E tem, tipo... 827 gols. Entendeu? Tipo... Ao tudo. Tipo, de tudo isso. Entendeu? E o Romário tem... 772. Menos uma Copa, entendeu? E... Apenas isso. E diversas gols. Ele tem uma carinha também. Muito boa também. Então, eu vou apitar que, tipo... O Ronaldo, tipo assim... É melhor que, tipo... Que Romário, sabe? Entendeu? Que, tipo assim... É pra os dois jogarem, entendeu? Ele possa sair, tipo... Um pouco melhor, entendeu? Ele possa ganhar mais partidas e tal. Fazer mais gols. Entendeu? E aí, jogando os dois juntos, entendeu? Tipo, tinha uma parceira. Muito amigos, entendeu? Mais amistosos. Essas coisas. Ele jogando muito pouco. Entre os anos, acho que... Entre os anos, eu acho que... De 97, sabe? De 97. Agora, as Copa América. Entendeu? Como o Romário, eu acho que ele ganhou umas... Uma Copa América. Eu acho... Uma ou duas. Como a Copa da... Uma Copa das Confederações. O Ronaldo, tipo... Mais três Copas América. E uma, também. Uma Copa das Confederações. Que foi eles dois que jogaram, entendeu? Ele ganhar lá. De 97. Então, também, por causa disso. Deu optar que o... Não deu. É melhor que o Romário. Deu pra julgar, entendeu? Foi melhor. Entendeu? Então, foi sobre isso. O vídeo, entendeu? Se você puder gostar, entendeu? Mais coisa aqui, entendeu? Contas de futebol. Que eu gosto muito de trazer aqui, entendeu? De jogadores. A gente tem diversas coisas. Tô gostando muito. De gravar aqui pra vocês, entendeu? Vocês sabiam disso. Entendeu? E... Eu acho que realmente o Romário pode ser melhor. Tipo, assim... Uma breve explicação. Entendeu? Mas eu expliquei, entendeu? É só vocês precisarem, entendeu? O pedido dos dois, entendeu? Coisa de verdade pra... Vender do que pode ser melhor realmente. O que pode ser errado. Sei lá. Mas... Mas, mano. Mas foi só pra esse vídeo, entendeu? Até o próximo vídeo, é isso aí. Falou. Tchau.